Essa modalidade é aberta para três tipos de possibilidades. São os profissionais, que eu vou dizer daqui a pouco quais são as características de cada uma das modalidades. Os profissionais, os trabalhadores skilled, que são aqueles que têm algum tipo de habilidade. E os trabalhadores unskilled, que entram naquela outra fase de todos os demais casos. Na categoria profissionais, o aplicante precisa ter nível superior ou equivalente dentro dos Estados Unidos e precisa demonstrar que esse nível superior dele é dentro daquela área, obviamente, onde ele vai trabalhar. Na categoria skilled worker, ou seja, o trabalhador habilitado, ele precisa demonstrar que ele teve pelo menos dois anos de experiência naquela determinada atividade, que ele tem pelo menos dois anos de treinamento ou experiência. Na categoria unskilled, ele não exige que a pessoa tenha esses dois anos de treinamento ou tem aí a questão também dos profissionais que exigiriam o nível superior. e essa pessoa não precisa ter qualquer tipo de experiência nessa área de atuação.